Ah, boa noite, boa noite. É isso aí, skip barber! Vamos rodar de Skip Barber, só porque está em Mount Panorama. Só por causa disso, só porque eu gosto muito de Mount Panorama. Então vamos andar de Skip Barber. Bora lá. Precisamos de algumas voltas para termos dados de consumo. Pensa no carro que não tem experiência nenhuma. Vamos rodar de Skip Barber aqui é zero. O principal de Panorama é muito legal. Vamos rodar de Skip Barber. Na direita, fica na esquerda. Beleza, limpo na direita. Não tenho nem noção da marcha para entrar nos clubes. Vamos rodar de Skip Barber. Nossa! É? É... Pau! Tomamos! Uh! Achei que a gente ia tomar uma. Mas não, tomamos não. Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Velocidade demais o carro sai de traseira. Tem que segurar a questão da velocidade excessiva então. Tem um carro lento na esquerda. Tchau. 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 Vamos lá Precisamos de algumas voltas para termos dados de consumo Tem carro na direita, limpo Tem carro na direita, limpo Tem carro no nos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa senhora. Que isso. Bandeira verde, tá valendo. Ok, vai abrir a primeira volta cronometrada agora. Vamos lá. Vamos lá. Balança muito. Balança muito. Balança muito. Vamos lá. 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 2 voltas boa sorte a todos eu nem sei como lago com esse carro eu acho que eu vou sair tipo vi no meio 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 truton é faltam 10 voltas para o fim 10 voltas não foi de tudo ruim não tem carro na sua esquerda ainda aí limpo não sei não sei não sei não sei nem sei não sei não sei assim não sei não sei Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 São duas para o fim. Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bandeira branca, só mais uma para o final. Vamos lá. 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 Beleza. Eu acho... Que é set up livre. Vamos lá. Vamos lá. Acabou. Vamos lá. Vamos lá. Eita... Que delícia. Caraca. Vamos lá. 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 Vamos lá.